lá para fazer o nosso doce de leite então aqui eu tenho o açúcar a manteiga o leite e o leite condensado e agora nós vamos lá para a panela para eu mostrar para vocês como é que nós vamos fazer esse doce de leite então pessoal vamos iniciar aqui a nossa receita e para isso eu vou estar utilizando o açúcar e agora eu vou deixar esse açúcar derreter até virar uma calda eu vou mexer aqui de vez em quando vou mostrar para vocês o ponto que vai ficar o importante aqui pessoal derreter todo esses gruminhos que fica aqui o açúcar não pode ficar nem um gruminho de açúcar tá bom nosso açúcar já derreteu aqui agora eu vou adicionar a manteiga e o leite e vou misturar bem aqui para derreter de novo esse açúcar que ele vai transformar aqui numa calda e parece assim no início que não vai dar certo mas continua aí a receita que eu te garanto que essa receita vai dar super certo o segredo aqui dessa receita é ter paciência e tá sempre é cozinhando aqui no fogo baixo tá gente bom pessoal aqui já diluiu todo o açúcar e aqui já se misturaram todos os ingredientes agora aqui eu vou estar adicionando o leite condensado eu venho aqui com a minha caixinha de leite condensado e vou adicionar toda e vou continuar mexendo aqui até chegar naquele ponto de brigadeiro e aí vou mostrar para vocês qual é o ponto exato aqui do nosso doce de leite mexer aqui muito bem olha que cor que ele já tá ficando aqui ó misturando aqui e conforme ele for cozinhando ele vai escurecendo tá você pode estar cozinhando aqui nessa parte no fogo médio e sempre mexendo pessoal não se esqueça de mexer para não queimar o seu doce de leite eu vou cozinhar aqui e vou mostrar para vocês o ponto exato que vai ficar tá certo bom olha aqui como ele já tá começando a dar o ponto tá vendo aqui ó ele já tá mais consistente dá para perceber aqui ó agora só continuar mexendo mais um pouquinho e logo logo ele já vai chegar aqui no nosso no ponto que eu quero mostrar para vocês então pessoal olha aqui esse aqui é o ponto quando você passa aqui ó a colher no meio e ele demora voltar tá vendo aqui olha a consistência dele quando ele esfriar ele vai endurecer mais um pouco eu vou mostrar para vocês agora eu vou transferir o doce de leite aqui para essa tigelinha para ele poder esfriar completamente olha gente como tá consistência aqui desse doce de leite uma consistência bem cremosa agora eu vou deixar esfriar completamente vou mostrar depois a consistência dele e e e a gente olha como ficou aqui a consistência desse doce de leite esse doce de leite e você pode usá-lo normalmente nas suas receitas esse queridinho aqui me rendeu 450 gramas e você pode conservá-lo em potes de vidro e na geladeira e eu indico você a consumir em até 15 dias mas eu duvido que dure tudo isso aí na sua casa porque aqui em casa não dura nem uma semana e o custo dessa belezura aqui ficou em quatro reais e sessenta centavos é gente é muito barato mesmo mais barato do que o doce de leite que você compra aí no supermercado e o sabor dele é simplesmente incrível então pra você que gostou dessa receita e vai fazer na sua casa deixa um comentário aqui pra mim porque eu vou adorar saber o que você achou dessa receita e se prepare porque eu vou trazer muitas receitas com esse doce de leite aqui então fica ligado para não perder nenhum vídeo aqui no canal porque eu vou encher sua vida de gostosura e aproveita para me seguir nas redes sociais e fica ligadinho por dentro de todas as novidades o link estará aqui na descrição do vídeo agora eu vou deixar de conversa e vou experimentar aqui essa delícia pessoal o sabor desse doce de leite é incrivelmente delicioso eu recomendo muito você fazer aí na sua casa e fica ligado porque no próximo vídeo eu vou trazer uma receita fantástica de churros no copo e eu vou utilizar esse doce de leite aqui gente essa aqui é a minha versão mais rápida que eu consegui trazer para vocês de doce de leite caseiro eu espero que vocês tenham gostado e antes de eu me despedir eu vou deixar dois cards aqui para você correr para lá e para você ver essas duas receitas maravilhosas que eu fiz um grande beijo no coração de vocês e nos nos vemos no próximo episódio